Antunes Filho nasceu em São Paulo em 1929. Grande nome do Teatro Moderno Brasileiro, inicia a carreira no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, em 1952, como assistente de Zimbinski. Em 1958, funda a própria companhia, o Teatro Pequeno de Comédia, mas continua a colaborar com outros grupos. O diretor entra em contato com a obra de Nelson Rodrigues quando a falecida é encenada em 1965 na EAD, Escola de Artes Dramáticas de São Paulo. Em 1977, Antunes Filho ministra uma oficina para jovens em torno da obra de Mário de Andrade. É daí que vem o grupo Pau Brasil. A adaptação de Macunaíma para os palcos, em 1978, é reconhecida internacionalmente. Em 1980, o grupo adota o nome da peça de maior sucesso. Surge o Grupo Macunaíma. Com ênfase na investigação teatral e aliado ao Macunaíma, o CPT, Centro de Pesquisa Teatral, é criado em 1982 pelo Sesc São Paulo, sob direção de Antunes Filho. É quando o diretor encena obras de Nelson Rodrigues, Shakespeare e Guimarães Rosa. Importante para a formação teatral de muitos, Antunes Filho acredita que o teatro deve formar público e consciência. Exige de seus atores que sejam intérpretes e dramaturgos. e afirma O ator está no palco para doar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura